O que é o programa Talentos da Terra? Trazendo muita coisa boa dessa cidade, dessa região, que tem banda de montão, que faz sucesso o Brasil afora. E hoje a gente tem a satisfação de receber aqui o Belo, o Homem do Pandeiro. Recebo também o Serginho, que é do Surdo, e hoje está do Repique. Temos o prazer de receber também aqui o Edinho, na percussão. Seja bem-vindo, Edinho. O Sandermon, que é baixista e hoje está fazendo violão. Ele que agradece a mãe pelo nome que deu, que é uma beleza. E eu recebo aqui também agora o Vinícius, que é cavaquinho e vocal. Senhoras e senhores, temos o prazer de apresentar a banda Esquema Novo. Poemas que eu li em um livro Parecem escritos pra você Lamentos Pedidos Histórias de amores progredidos É que viver de aparência é ruim As consequências trazem dor até o fim Diga para os seus pais que eu não volto mais Vou para São Paulo, vou correr atrás É um sonho meu Se você quiser vir comigo Vem se não quiser Então resi com o meu bem Me espere por favor e seja como for Vamos quebrar barreiras pra provar que o nosso amor Tudo nessa vida é coisa mais bonita É a distância que existe entre nós nos aproximar Ninguém vai me fazer te esquecer Mais fácil, possam ir pra se meter O preconceito tem que acabar Seus pais, eles vão ter que me aceitar Ninguém vai me fazer te esquecer Mais fácil, possam ir pra se meter O preconceito tem que acabar Seus pais, eles vão ter que me aceitar Olha aí, essa banda esquema novo O Vinícius acabou de cantar pra vocês Amores proibidos do Betinho Max Betinho Max é daqui É, bem, cidadão belandense Compostor de mão cheia Tem várias músicas aí gravadas já Com vários artistas nacionais aí E deu esse presente pra gente O nome da música é Amores proibidos Pois é, esquema novo É uma banda que tá há cinco anos aí Fazendo sucesso e tal Começou com essa formação? Já mudou muito? Já, não, não, não Essa formação aqui foi desde o começo Só haviam mais dois que foram saindo Mas sempre foi o cinco aqui Começou aqui, o São Nermão me chamou lá em casa Que chamou o Edinho Eu chamei o Belo Que chamou o Serginho Aí na hora que a gente viu Já tava um esquema novo Todo organizado aí E como é que é esse esquema novo? Vocês tocam em baile, festinha A bar, aniversário, funeral Como é que é? Até no velório da sogra a gente toca Se precisar, chamando Tá vendo A gente gosta de tocar pra caramba A gente toca muito aqui Boate, choperia Toda a região aqui Cidade de Uberlândia Região aqui em volta Pelo interior de São Paulo também Pelo sul do país A gente vem desenvolvendo um trabalho Já há cinco anos Desse trabalho já foram gravados Um DVD Né? E dois CDs Inclusive um a gente tá lançando agora No mês de dezembro Vamos aproveitar Fazer diferente Hoje o programa O pessoal que estiver afim Do CD Do DVD De entrar no site Como é que é? Ah Se quiser tirar Fazer download Enfim São as coisas As redes sociais Do esquema novo O nome do site é www.esquemanovo.com.br www.esquemanovo.com.br Lá você pode baixar Tem como baixar as músicas Tem uns vídeos legais lá Conhecer um pouco também Da nossa história Né? A gente tem uma Tem uma pequena parcelinha Só cinco anos Mas a gente já tem uma Uma coisa legal pra contar Tem as redes sociais Né, Sander? Sem dúvida Que é o Facebook O Twitter Tem os endereços Quais são os endereços aí? Ó, Twitter é só acessar Twitter.com.br Barra Esquema Novo Facebook Facebook.com.br Esquema Novo No Orkut também Só digitar a palavra Esquema Novo E lembrando que temos Vários vídeos no YouTube Também Então Entrou no Google Só digitar a palavra Esquema Novo Você vai ter acesso A vídeos do nosso DVD Mas vídeos de vários fãs De shows De outras cidades Que a gente tem se apresentado Por todo o território nacional Bom, já que os meninos Venderam tão bem o peixe Antes de cobrar a próxima música Eu queria lembrar Já que se falou em YouTube Aqui Você também pode Pegar Pegar, né Gostaram dessa? Esse programa no YouTube Talentos da Terra RTU No YouTube Então vamos cantar mais um pouquinho? Vamos nessa Vamos nessa O que a gente vai apresentar agora? Tentar Algo Novo Né A música que a gente está trabalhando agora Nas rádios Por todo o país E é isso aí Agora é a hora De tentar Algo Novo, né Então vamos fazer um pagodinho Fica tudo certo Bora Ela me disse Que não vai voltar pra casa Que não quer saber de nada Que não quer ficar comigo Até parece que eu ando preocupado Eu tô um pouco me lixando Eu vou contigo com os meus amigos Essa pirraça já tem mais de 15 dias Que a gente não se paga E me espuma e dá um beijo E quando a gente se encontra na balada Fica tão descontrolada Louca pra matar Desejo Só que dessa vez Vai ser diferente Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu liguei Atrás Tô de saco cheio desse amor adolescente Que não sabe o que quer E fica sempre dando pra trás Não, não quero mais Não, não quero mais Agora é a hora De tentar Algo Novo No meio dessa história Só fiz papel de bobo Sei que não sou perfeito Mas não vejo saída Pra que ficar revirando Mexendo na ferida O mundo gira Essa é a lei da vida Algo novo, né? Tentar algo novo Estamos aqui com um esquema novo Já te falou em novo E a gente volta já já Trazendo pra você Mais sucesso Fica aqui comigo No programa Talento da Terra Até já As leis de trânsito Vigoram também nos campi da UFO Obedeça e respeite TV Universitária Construindo conhecimento UFO Viva para todos Já estamos de volta Aqui no programa Talento da Terra Lembrando que você também Pode participar Basta telefonar Mandar um e-mail Mande o seu recado Fala com o Valtinho Fala com o Kelson Venanche Essa figura impoluta Da comunicação O berlandense Só não fala comigo Que eu não resolvo nada Eu sou recebendo hoje Aqui o programa O programa Esquema Novo Gostaram? Não é mais banda É programa Tudo é um programa Por exemplo Você O Belo Essa figura impoluta Esse camarada bonito aqui Ele tem um esquema A mulherada em cima dele É casado Quantas vezes? Não, não Só administrador Só administrador? É Só administrador Só me falar Só administrador? Como é que é esse negócio? Conta essa história De administrador É uma coisa que a gente Não pode divulgar muito A gente administra assim Vai levando Vai enrolar Mais calmo Mais tranquilo Tá certo Esse é o mais responsável Agora o vizinho Diz que não fala nada Não, não Ele é silencioso Ele nem vibra Nem vibra O vibrador eletrônico Ele só gosta de tocar Não gosta de tocar Então eu vou te livrar dessa Vou te livrar dessa Dessa vez Para você não Passar vergonha Eu vou direto Para o rei do óculos Esse óculos Vocês compram Patrocínio Ah, patrocínio Pode divulgar a marca É Eu estou aqui com o repique Como é que é? Casado 40 vezes também Está com o microfone Ou sem microfone? Sem microfone Posso falar com ele Esse aí é casado Casado Ele é casado E não esconde não Não, esse aí está tranquilo Esse aí está certo Está no caminho Uma vez só E agora o Sandermon Isso O Sandermon Eu já percebi Você gosta muito De tocar baixo Também E como é que vai Com as fãs E etc É tranquilo Graças a Deus A gente A gente tem um afeto especial Mas a gente sabe Separar muito bem as coisas E a dona nega Não, ela entende Ela conheceu A gente já Fazia parte dos paltos da vida Agora o que tem mais Agora o que tem mais cara No dia No dia em que eu te vi Com a gente Com esse amor Com esse amor Sem palavras Sem explicação Você deixou a ferida Uma roubada A gente Estava programado Estava na listinha aqui Estava escrito Que era Falando Falando demais Mas ele Como eu falei De história de amor Ele se empolgou Tocou cilada Cilada É do Vinícius É sua É Ah rapaz Tá bom Deixa eu te falar Esse negócio A gente brincando Esse negócio De tocar uma música Como é que é feito O repertório de vocês Para show Quantas músicas vocês tocam Quanto tempo vocês ficam no palco A nossa apresentação Geralmente ela dura De duas horas Duas horas e meia Duas horas e meia Duas horas e quarta A gente chegou a fazer Três horas Sem show direto Sem intervalo Por empolgação A gente viu Que o baile Estava bom De repente Quando a gente percebeu O dono da casa Já estava Meio que Bras cruzado A cara amarrada Venceu o alvará Sem ser E quando a gente saiu Lá fora O pessoal do meio ambiente Já estava lá fora Já pronto Para desligar o padrão Porque A gente se empolgou Tanto com aquilo Que a gente acabou Tocando Mais do que devia Mas Nessas duas horas Duas horas e meia Baseia-se mais ou menos Em 30 De 30 a 35 músicas Que a gente toca A gente costuma tocar Umas 14, 15 músicas Próprias do grupo Que está na boca Do povo Para onde a gente passa A gente toca O pessoal canta A gente toca Sucessos Clássicos Grandes clássicos Do samba Do pagode Dos anos 90 Raça negra Só para contrariar Exalta samba Zeca pagodinho A gente toca também Algumas músicas Do sertanejo Universitário Também Que hoje é uma febre Então é um show É um show dançante E um show romântico Também ao mesmo tempo Você pode ir para Para dançar Beber Depois que beber Pode chorar também Faz chorar também E como é que é A formação É essa no show também É essa formação Aqui no show No palco A gente conta Com o apoio De mais 5 músicos Acompanhando a gente No show Que é o baterista O pessoal Os teclados Os vocais E o menino Que toca as guitarras Os violões Então assim No palco Em cima do palco Fora toda aquela produção Atrás também Que é necessária Vamos falar de grampo Rapaz Eu não queria tocar Nesse assunto não Porque esse assunto É dolorido Quem é que ganha mais Que toma conta do dinheiro Aqui Esse ganha mais E toma conta do dinheiro Não a gente não Não ganha mais Eu só administro Administro E é fácil administrar Como é que sobra Muito dinheiro Não Enquanto você não atinge Um determinado nível Acaba que você alimenta O sonho Então A gente trabalha Para manter a empresa aberta Os nossos funcionários Em dia E é claro Que sempre Uma vez ou outra Dá para tirar Então você é o dono Todos nós somos donos Não quer falar Olha Outro dia Tivemos aí No sertanejo Uma briga De uma dupla famosa Zezé de Camargo e Luciano Dos quais eu sou fã Deus no céu Zezé na terra É E uma coisa É impressionante Como chegar a esse ponto De dar problema E normalmente Um compositor Cantor Como o Zezé de Camargo Ele às vezes Não faz sucesso sozinho Como faz em dupla Como já aconteceu Com várias duplas O Zé Rico já deixou De cantar com o Milionário E teve que voltar Não se falam Mas cantam junto Tem muita briga na equipe? Graças a Deus não Só um pouquinho Eu acho que assim A gente briga Quando a gente briga Briga sim Discussão A gente briga pelo certo Pelo que é melhor Para o cinco E o melhor para o grupo Né A nossa briga é Questão de horário Que às vezes A gente Um ou outra Que acaba se atrasando É questão do que fazer Quando a gente vai Entrar em estúdio Para gravar um CD A seleção do repertório Sempre tem aquela Mas é uma coisa Que essa Acaba que a nossa briga Nunca tem desculpa Nunca tem Ah me perdoa Porque Na hora que sobe no palco Daqui ali A meia hora Já está aquela brincadeira Aquela Molecagem Porque no fundo No fundo a gente Aprendeu A se respeitar E a respeitar O espaço um do outro As maneiras O jeito de ser um do outro Agora é o seguinte Todo Numa boa Tranquilo Toda banda Toda empresa Tem um chato Então é um chato Assim Às vezes O cara é bom De serviço Mas é chato No de vocês Tem ninguém Acho que sou eu No caso Sou eu Parabéns Você já Eu sou É Não sei se Eu não sei se Isso pode ser chamado De uma qualidade Ou defeito Mas eu sou muito Perfeccionista Ah não Com arranjo É Enfim Ensaios e tudo Não O chato na verdade O chato não é Perfeccionista Ele é chato Só que ele não admite Só que ele não admite Eu admito Porque Eu sou daquele chato Que às vezes Fica até emburrado Fica emburrado Os meninos sabem Fica emburrado A cara fechada Não adianta nada Eles me convencem Eu queria saber Por que que você Tá falando demais Ah Então é agora Vamos nessa Me diz pra que Se importar com o passado Se você está do meu lado Me acorda e me chama de amor Tinha uma forma de ser mulher Não pensava em casamento Até te encontrar minha Foi o que você quiser O que você quiser Eu quero Você sabe que eu sou sincero Se tem gente falando demais E se sentir a nossa paz É melhor acreditar em mim Tamo junto Você sabe que sim Se tem gente falando demais Me desculpe Não dá pra entender Quem preocupa com a vida dos outros Não sabe viver Tá vendo? Falando demais Fechando esse bloco Eu volto já já No programa Talentos da Terra Com esquema novo Até já A equipe de profissionais Da Fundação de Apoio Universitário Está capacitada A atender as necessidades Da comunidade da UFO Fornecendo orientações De caráter operacional E de gestão A pesquisadores Docentes Técnicos administrativos Coordenadores de projetos E convênios Apoio ao desenvolvimento da UFO Com transparência E eficiência TV Universitária Construindo conhecimento UFO Viva para todos Olá, já estamos de volta Aqui no esquema novo Quer dizer, no programa Talentos da Terra Com a banda esquema novo Eu estava falando agora há pouco Aqui nos bastidores Que o Vinícius já ouviu esse nome Vinícius Sudário Eu já ouvi música desse camarada Com outras bandas Com outras pessoas Como é que é a vida de compositor Vinícius? A vida é tranquila, Jorge É, eu aproveito os momentos que eu tenho Livre, assim, em casa Geralmente, assim, na madrugada, né Quando a gente chega dos shows e tal E surgem várias inspirações É de onde eu tiro forças pra compor Pra fazer minhas músicas Ou às vezes escutando relatos mesmo Coisas que ocorrem com os meninos, né Já fiz muita música aí Em histórias mal resolvidas do Belo, né Ele chega reclamando A gente sai pra viajar Quando entra dentro do ônibus Começar Aconteceu isso, 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 isso Assim, 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 sabe Quando eu vejo Eu acabo fazendo, sabe E por aí vai Muita gente tem gravado as minhas músicas, né Vários grupos da cidade, da região Duplas E o respaldo, graças a Deus Tem sido positivo Olha, antes da gente apresentar A próxima música, que é Tess Eu gostaria que o Homem dos Shows Desse a agenda da banda Olha, considerando Que nós estamos no sábado Tá legal? Legal Então, vamos lá Então, hoje, sábado, dia 12 Estaremos logo mais no Empório Minas Dia 19, estaremos no Zé Picanha Dia 20, Giga Choperia Dia 26, em Araxá Essa é a agenda Para o mês de novembro Sabe o nome da casa em Araxá? Araxá Não, não se lembra Não me lembro Olha, pessoal Estamos chegando, Araxá Esquema novo Procura na noite em Araxá Esquema novo Que dia? Dia 26 de novembro Dia 26 de novembro Tá, o quê? Pra cá? Pra cá? Tô perturbando Hoje eu vou ser despedido daqui Que eu vou pra câmera Mudo A hora que ele ajeita Porque nós estamos com a economia de câmera Não de acionamento É Vamos fazer um teste aí Vamos nessa Bem que eu te falei Confie em mim As coisas não são bem assim E agora Foi você quem vacilou Contrapou uma garota Pra saber Se eu era fiel a você E sem querer A gente se apaixonou E agora Veja só Essa situação Em que você nos colocou Tô no maior estresse Foi essa história de teste Em que você se complicou É uma pena que você não confiou em mim Nossa história infelizmente fica por aqui Vou guardar Na lembrança O seu olhar Foram mais de cinco anos Juntos com você Você só deu bola fora Quis pagar pra ver Essa é a minha Revolta Perfeito pra você Essa é a banda esquema novo Banda convidada para apresentação aqui no programa Talentes da Terra Então estamos chegando ao final Afinal de contas Tem aquele ditado O que é bom Dura pouco Tem umas coisas que duram Mas são boas também Tem um amigo meu Que fez uma música Que fala assim Tudo que é bom dura pouco Tudo que é bom dura pouco Eu pedi meu amor Das unhas me deixou Eu deixou Tô todo pedido Tudo que é bom dura pouco Então é verdade Tudo que é bom dura pouco Olha, eu quero deixar Essa também é antiga Quero deixar o microfone do programa À disposição de vocês Pra dar o remate final Agradecendo a presença de todos Gente que agradece Jorge Muito obrigado A você A toda a sua equipe Pelo espaço Ser dito Pra gente poder mostrar um pouco Do nosso trabalho Muito obrigado a você De casa Que nos assiste agora Muito obrigado mesmo Quero agradecer também Ao Marcão Da MR Ventos Que tá fazendo O evento lá hoje Lá no Empório Minas Esquema novo E convidados É um cara que tá sempre na luta Sempre batalhando com a gente E quero agradecer A pessoas que são Mais do que especiais Que estão nos assistindo agora E são responsáveis Por tudo isso aqui Que são os nossos pais Que se não fossem eles A gente não estaria aqui Ao pai de Sandermon Ao meu pai Ao pai do Belo A mãe do Serginho Aos pais do Edinho Que são pessoas que Insistem nesse sonho Insistem nessa caminhada Mais do que Nós mesmos Eu acho que às vezes Eles acreditam tanto Que a gente chega A achar que a gente tem Tem Menos Acho que menos Porcentagem Do que eles Nesse sonho Porque eles acreditam tanto Confiam tanto E a gente quer deixar Um abraço pra eles aí E agradecer por tudo Nosso muito obrigado A nossa família Eu quero agradecer a você Por ter tido a paciência De nos aguentar Até agora Olha eu gostaria De agradecer a você Por ter tido a paciência De nos aturar Eu não sei se Você percebeu Um efeito especial Que é um novo Tema do nosso programa Sai da frente Ou estou passando aqui Depois vocês vão ficar Sabendo o que é isso Se não saiu nada Deixa pra lá Esquece Vamos encerrando É lógico Como é que encerra o programa? Cantando né Cantando Cantando Vamos nessa Um Dois Um Dois Três Vem Às vezes o coração Se entrega Sem saber Eu não imaginava Que fosse encontrar você Agora Posso sentir Essa felicidade Parece não ter Mais fim Não sei como isso Me aconteceu Eu fui me apaixonar Você é a princesa Eu sou o plebeu Uma linda história Vale a pena lembrar Posso dizer Que agora eu encontrei Minha cara A metade É tudo o que sonhei Só com você Eu posso ser feliz Você é uma joia rara Que Deus mandou pra mim Você é uma joia rara Que Deus mandou pra mim Você é uma joia rara